Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 5 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia de ontem é que, segundo fontes russas, a tal da grande ofensiva ucraniana começou ontem, né? Tudo bem que, segundo essas mesmas fontes russas, a ofensiva começou e já foi interrompida pelos russos? É, vamos tentar entender o que está acontecendo realmente aqui. O que a gente sabe de concreto é que houve, de fato, várias ações ofensivas ucranianas aqui na região de Zaporizia e Donetsk, né? Mas, vocês sabem, os ucranianos já vêm fazendo esse tipo de operação já há algum tempo, exatamente para preparar para a grande ofensiva. Pode ser que dessa vez já seja contra-ofensiva? Olha, pode ser até que já seja. Mas também pode ser só um ataque pontual de testar ali as defesas russas na região, né? Basicamente, houve alguns avanços aqui na região de Vélica Novosilka, né? Mas, além desse assunto que, lógico, chamou muita atenção ontem, também teve um outro assunto que repercutiu bastante, que foi aqui em Barmut, né? Em Barmut, segundo o Prigogin, os ucranianos retomaram Berívica. Essa cidade aqui, no norte de Barmut, essa cidade... Vocês sabem, os soldados do grupo Wagner já saíram de Barmut e, segundo o Prigogin, né, deixaram a mão das tropas do exército russo e as tropas do exército russo imediatamente começaram a fazer besteira e a perder posições aqui, né? Repara que se realmente os ucranianos tomaram aqui Berívica, toda essa área aqui ao norte, aqui, fica comprometida para os russos. É muito pouco provável os russos conseguirem manter essa área aqui sem Berívica, né? Então, isso aí chamou bastante atenção ontem. E, além disso, houve também uma briga bem feia entre o Prigogin, o exército Wagner e o exército russo tradicional, né? A gente já está falando há alguns dias que o Prigogin reclamou que o exército russo minou as vias de saída para impedir que o grupo Wagner saísse de Barmut, né? Parece que ontem houve uma briga entre o pessoal do exército russo e o pessoal do grupo Wagner que estava tirando as minas para passar com os blindados deles e, nessa briga, o grupo Wagner prendeu um tenente-coronel do exército russo. É uma briga bastante feia no final das contas, né? Bom, aqui em Belgorod continua a ação aqui do grupo Legião Liberdade da Rússia e do grupo Corpo Voluntário Russo, né? A gente teve a atualização que também aqui em Graivoron parece que tem ações desses grupos também. Então, eles continuam testando aqui as defesas russas nessa região. Aquela mesma ideia, né? Eu não acredito que seja uma tentativa de invasão clara, mas eles têm causado bastante danos. Ah, e Belgorod está sem luz porque eles atingiram uma subestação lá em Belgorod, né? Pegou fogo aqui numa subestação lá em Belgorod, né? Saiu uma notícia curiosa na imprensa russa ontem, dizendo que o Putin não está mais recebendo relatórios ruins sobre a guerra, informações reais sobre a guerra, né? A impressão que dá é que ele está realmente fora da linha de comando. O Putin não está mandando mais em nada. Será que é verdade isso? E uma outra notícia que surgiu também, muito estranha, o Putin fez um pronunciamento de emergência, hoje cedo na televisão, e logo depois o Pescov disse que não foi o Putin, que ele foi um hacking, que fizeram um hacking, que não foi, não houve nada na verdade, não teve nada ali. Que situação estranha, né? O que está acontecendo com o Putin lá em Moscou? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Fala, olha só, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente falar sobre a Ucrânia propriamente dita, vamos dar uma olhada como é que está a nossa arrecadação, na nossa vaquinha, para ajudar o exército ucraniano. Já estamos em 133%, ou seja, já estamos no um terço do segundo carro. Vamos terminar esse segundo carro até o final do mês de junho, hein, gente? Não deixem de doar. Se você tiver alguma dúvida, no link deste vídeo tem o link para a doação no site e tem o link para o vídeo explicando como comprar Bitcoin e doar, tá? Eu já estou mandando uma parte do dinheiro agora para o Alex Silva começar o processo lá do primeiro carro, para a gente ver se a gente já consegue resolver isso e até o final do mês de junho eu devo mandar o valor do segundo carro, né? Então é isso daí, conto com vocês. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu e conto com vocês para contribuírem mais um pouquinho, hein? Bom, antes da gente entrar nos assuntos mais interessantes, só lembrar que sim, teve bombardeio na retaguarda russa em um monte de lugar. Se você olhar aqui no mapa, Mariupol aqui na região de Mihailivka. Esse aqui é o de Mariupol, né? Dá para ver aqui muito incêndio. Dizem que, não é nesse tweet que está falando não, mas dizem que é na região da Azovstal, exatamente onde os russos estavam guardando equipamentos pesados e munição e coisa e tal. Parece que está tudo pegando fogo lá, né? Também teve aqui em Voo Novanha. Voo Novanha foram explosões da defesa antiaérea na cidade. Voo Novanha, vocês sabem, é nesse outro lado de cá, aqui em Donetsk, né? Voo Novanha tem uma ligação aqui quase que direta com Mariupol. É um retão aqui, entre Voo Novanha e Mariupol. É uma cidade muito estratégica e estava sendo atacada ontem também, né? Aqui a gente vê também Mihailivka. E, bom, a verdade, como a gente tem dito, é que os ucranianos têm atingido várias posições todos os dias aqui na retaguarda russa, né? Bom, outra coisa curiosa foram dois drones que caíram na região de Kaluga, que é mais ou menos no meio do caminho entre a Ucrânia e Moscou, né? Então, aqui tem a imagem de um dos drones, está caído aqui, o drone não explodiu, pelo visto. Onde é que é a situação aqui, no meio do... Está vendo? Aqui a Ucrânia está aqui embaixo. Moscou está aqui em cima, Kaluga fica aqui no meio e foi onde aconteceu, onde caíram esses drones. Curiosamente, foram dois. Tem um outro drone aqui também que caiu ali na mesma região. E, bom, não se sabe muita coisa sobre isso. Foi algum ataque que falhou? O que houve? Foram derrubados pela defesa antiaérea? Não sabemos ainda, né? Bom, e além disso, continuam as ações ali da Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo ali na região de Belgorod. Ontem, eles atingiram uma instalação de energia, né? E isso acabou... Um drone, e isso acabou gerando um problema para eles ali, ó. Essa instalação elétrica pegou fogo aqui e isso acabou gerando falta de luz em Belgorod. Aqui, à noite, os drones deles destruíram dois tanques, um BMP-3 e um BRDM, tudo ali na região de Chebequino. Ou seja, conseguiram causar bastante dano para os russos ali, né? E aqui, um outro ataque que foi feito em Graivoron. Então, lembra que Graivoron, embora seja na mesma região ali de Belgorod, é outro ponto, né? Aqui é Chebequino, onde tem acontecido a maior parte das ações do Grupo Legião Liberdade da Rússia e do Grupo Corpo Voluntário Russo. Aqui é esse lado. E aqui é Graivoron. Já teve ação aqui também, mas não havia nenhuma recente. Então, agora tivemos... Aqui está a imagem de uma grande explosão ali na região de Graivoron. Não sabemos exatamente o que eles explodiram ali. Enfim, o Corpo Voluntário Russo continua sua presença em Novaia-Towojanka, que é essa cidade do lado de cá, né? Aqui um pouco à esquerda de Chebequino, mais a oeste de Chebequino, né? Tem alguns mapas por aí dando a indicação de que já teriam sido conquistadas. Toda essa área aqui, Mouron, Novaia-Towojanka e Chebequino já teriam sido tomadas pelos rebeldes e coisa e tal. Mas eu não sei não, tá? O número de forças rebeldes aqui não é tão grande assim. Outra coisa importante que a gente falou ontem, o Corpo Voluntário Polonês está sim ajudando as ações aqui, mas o Corpo Voluntário Russo fez questão de destacar que eles estão apenas apoiando do lado da Ucrânia. Ou seja, eles não chegaram a entrar na Rússia e fazer ações aqui. Estão ajudando como? Estão ajudando, levando equipamento, levando munição, fazendo a logística de pessoas feridas, trazendo as pessoas feridas e coisa e tal. Mas estão apoiando apenas aqui em Vovshansk, na região da Ucrânia. Eles não entraram em território russo, né? É importante porque vocês sabem, tem todo um fator aí diplomático de... Veja, isso aqui, quando a gente fala que poloneses, o Corpo Voluntário Polonês atua aqui, não tem nada a ver com o governo da Polônia. É um grupo de poloneses que se uniu e estava fazendo isso. Não tem nada a ver com o governo polonês ou Estado polonês, né? Mas isso pode criar alguns embaraços diplomáticos. Então, eles deixaram claro que quem está atuando aqui na região russa são exclusivamente russos contra o Putin. Agora, a grande notícia do dia de ontem, né? O que chamou a atenção realmente, que saiu aqui na Rio Novosti. A Rio Novosti é uma rede de televisão lá na Rússia, né? Muito grande. É talvez a maior rede de televisão deles lá de notícias. Ele diz aqui que na manhã, no dia 4 de junho, ou seja, ontem, o inimigo lançou uma ofensiva de larga escala em cinco setores do fronte, ali na região de Donetsk, e que colocaram o 23º e a 31ª brigadas mecanizadas das reservas da Ucrânia. Então, seria já a contra-ofensiva, né? Então, começando ali, a contra-ofensiva teria começado ontem, né? Eu, sinceramente, estava torcendo para isso começar mesmo. Estou ansioso para ver essa contra-ofensiva começar, mas eu não sei se começou de verdade, tá? A indicação que a gente tem é que eles ainda estavam aguardando alguns objetivos antes de fazerem isso. De qualquer forma, o que ele diz é que houve um avanço ali. Eles tentaram fazer um breakthrough nas defesas russas, no ponto ali, na região... Aqui, deixa eu mostrar para vocês aonde é exatamente que eles fizeram isso. É aqui, nessa região aqui, ó. Vélica, Novosica, aí parece que teve ações aqui em Novo Odarivica, Neskustia e Novo Odonetsk, enfim, nessa região toda aqui que teria avançado as tropas ucranianas aqui nessa região, né? Segundo ele disse, a contra-ofensiva ucraniana já foi frustrada, já mataram 250 soldados ucranianos, 16 tanques, 3 veículos de infantaria, 21 veículos armados e não sei o que lá, e não houve avanço nenhum. E que, olha só, o próprio Gerasimov está ali acompanhando a defesa na região, né? Aham. Para você ver, né, cara? O pessoal, quando resolve mentir, mente de verdade mesmo, né? Bom, o que a gente tem de informações, de coisas que poderiam indicar de fato que foi a contra-ofensiva começando? E ela pode ter começado também, né? Não quer dizer nada, pode ser que tenha começado de verdade. Veja, isso é um ponto importante, tá? Essa contra-ofensiva ucraniana significa que os ucranianos agora vão estar na ofensiva, o que significa que eles vão perder muitos tanques, vão morrer muitas pessoas, infelizmente. É da natureza da guerra. Para você avançar, você tem um custo em termos de veículos perdidos, de pessoas mortas, muito maior do que o custo de se defender, né? Então, os ucranianos, eles conseguiam até aqui defender-se muito bem e coisa e tal e causar muitos danos nos russos. Agora que eles vão para a ofensiva, você pode esperar que vai ter muitos veículos perdidos, veículos queimados. Não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Mas, enfim. Olha só aqui uma coisa que pode indicar que tenha sido mesmo o início da contra-ofensiva. Os russos dizem que 30 minutos antes do breakthrough ucraniano ali na região de Donetsk, os dispositivos de comunicação deles pararam de funcionar. Ou seja, os ucranianos usaram algum hacking para desativar os dispositivos de comunicação dos russos, né? Isso é o tipo de coisa que você esperaria mesmo no início de uma contra-ofensiva, né? Aqui seria o que eles estão dizendo que avançou, né? Então, aqui, Neskushne seria uma cidade que os ucranianos chegaram a tomar. Eles avançaram aqui até essa nova linha de frente. Novo da Arívka também chegaram a tomar. Agora, repara uma coisa curiosa aqui. Se você comparar esse mapa com esse mapa aqui, está estranho, né? Porque aqui, Neskushne já está com controle ucraniano, Novo da Arívka também. O fato é o seguinte, o que o pessoal está dizendo é que tudo isso daqui, na verdade, é zona cinza. Não tem domínio de ninguém. Não tem domínio russo, nem domínio ucraniano, né? Então, na verdade, essa história de avanço e retrocesso e coisa e tal meio que não faz muito sentido, não, né? Enfim, mas dizem os russos que os ucranianos chegaram a avançar até aqui. Já estariam atacando Storojev, Blahodatna e coisa e tal. Já tinham deslocado a linha aqui pra baixo, né? Só que aí, depois, eles disseram agora as fontes russas. Isso tudo que a gente está dizendo eram fontes russas, tá? Os ucranianos estão em silêncio operacional, não falam nada, não temos nenhuma informação dos ucranianos. Então, os próprios russos disseram que os ucranianos tomaram Neskushne e Novo Darivka e estariam batalhando aqui. E depois disseram que voltou atrás e as forças russas recapturaram as posições perdidas para os ucranianos. Tem aqui, olha, as nove horas da noite de ontem. Nossos soldados recapturaram e restauraram todas as posições. O inimigo está reagrupando. E os ucranianos estão atacando com a 31ª Brigada. Perdas inimigas, inimigo aqui no caso é o ucraniano, né? Então, até uma companhia de tanque, coisa e tal. Enfim, os russos estão dizendo que retomaram tudo no final do dia. Os ucranianos chegaram a avançar, tomar as cidades, mas teriam perdido tudo. Enfim, mas nenhuma evidência mostrada de nada, né? A única evidência que foi mostrada são dois vídeos. Esse vídeo aqui, que é da mesma situação, e esse vídeo aqui, olha. Aqui, olha. Esse vídeo aqui, vamos começar por esse de baixo aqui, que esse de cima aqui é só um detalhamento dele, né? Então, aqui mostra uma coluna de veículos blindados avançando da Ucrânia ali, avançando. É curioso, porque são veículos blindados, mas não tem tanque, eles não estão liberados por um tanque. Então, eles avançam um pouco, sofrem artilharia, né? A artilharia começa a atingir por isso daí. E aqui é uma visão de como é que está a situação ali. São esses mesmos veículos que sofreram o ataque aqui. E isso aqui, aparentemente, foi filmado por um ucraniano, tá? Olha só, vamos entender aqui. É curioso, porque são veículos blindados, Emirates, né? O A-Max Pro, mas não tem tanque ali pra fazer isso daí. Se fosse um ataque real ucraniano, eles teriam usado um tanque no início disso daí, né? No começo desse avanço. E esses veículos aí são veículos tipicamente que vão mais atrás, pra apoiar o trabalho do tanque, né? Enfim, isso aqui, acho que dá pra ver bem aqui nesse mapa aqui, ó. Acho que dá pra ver bem nesse mapa aqui. Isso teria acontecido nessa região aqui. Os ucranianos teriam avançado aqui em Novodarivka e Neskushne e também aqui, segundo eles estão dizendo aqui, teriam tomado também Storojev e aqui Novodonetsk, aqui mais a leste, né? Então, isso daqui teria acontecido neste ponto aqui, né? Isso aqui, bom, pode ter acontecido realmente? Pode ter sido mesmo uma ação da contra-ofensiva ucraniana e que deu errado, né? Que foi repelido pelos russos? Olha, pode ser, né? Mas me parece muito mais provável que tenha sido aqueles testes que os ucranianos vêm fazendo já há algum tempo. De tempos em tempos eles vão fazendo uns testezinhos aqui pra ver como é que tá a defesa russa em cada região, né? Então pode ter sido isso. Eu acho muito mais provável isso do que efetivamente o início da contra-ofensiva, né? E também a gente não tem nenhuma evidência de que os ucranianos de fato tenham tomado a cidade e depois sido expulsos pelos russos e coisa e tal. Isso faz muito mais sentido realmente um probe ucraniano de entrar e sair, muito mais do que tentar segurar a cidade ou tentar avançar de qualquer forma, né? O local em que eles estão fazendo o ataque poderia fazer sentido em termos de estratégia, né? Entrar por aqui e usar o rio como um flanco pra defender, né? Um dos lados do ataque, de forma que eles só precisam se preocupar com o outro lado. Mas, enfim, não sabemos o que aconteceu aqui exatamente, né? É lógico, a BBC já tá propagandando, já tá fazendo a propaganda russa, né? Não, a Rússia disse que já acabou. Contra-ofensiva ucraniana já era, já deu errado, os russos já conseguiram parar a contra-ofensiva ucraniana e coisa e tal. Mas logo aqui ele coloca o ponto central da coisa, né? As afirmações feitas pelo Ministério da Defesa russo não foram verificadas. Ou seja, é isso que eu digo. A gente não tem nenhuma informação de que essas cidades tenham sido tomadas mesmo, ou se foram tomadas que foram retomadas pelos russos. Não temos evidência de nada. Tudo que a gente tem é esse pontozinho aqui do negócio. E como vocês podem ver, tudo isso daqui tá na zona cinza. Já era a zona cinza antes, continua sendo zona cinza agora, né? Então não tem, de fato, nenhuma grande mudança aqui, né? Outra coisa que tem cheiro de mentira nessa história é dizer que o Gerasimov tava ali na linha de frente comandando as tropas dele, né? Primeiro porque seria uma coisa absurda o general ficar na linha de frente comandando defesa. Isso não tem lógica nenhuma. Mas principalmente porque o Gerasimov foi pouquíssimas vezes lá na linha de frente e poucas vezes se falou sobre isso. Ou seja, isso daqui parece muito mais propaganda dos russos pra dizer que, olha só, não, nós impedimos a entrada ucraniana aqui. Pode ser que os ucranianos tenham feito só essa entradinha aqui mesmo, essa tentativa de ataque aqui. E aí eles colocaram informações sobre as cidades que tomou tudo e não sei o que lá e coisa e tal pra dizer que já era a contra-ofensiva ucraniana e que eles já resolveram a contra-ofensiva ucraniana, né? Enfim, agora, de novo, hoje cedo, isso aqui tudo que a gente tá falando foi ontem, tá? Ontem, no dia 4 de junho, ao longo do dia. Agora, hoje, no dia 5 de junho, eles estão dizendo que o Argonzo, que é um blogger militar russo, estão dizendo que tem um novo ataque próximo ali à Vélica Novosilka, né? Ou seja, de novo aqui nessa região. E o que ele tá dizendo, né? Dessa vez, a situação é muito mais perturbadora. As forças armadas ucranianas conseguiram fazer um punho muito mais forte, um punho armado muito mais forte dessa vez, né? Muito mais equipamento está envolvido do que no dia anterior. Apenas na região de Golden Niva tem 30 peças de equipamento e a maior parte deles tipo da OTAN. Ou seja, o que pode ter acontecido ontem foi justamente um teste pra ver a defesa russa, como é que tava na região, pra fazer o avanço real hoje. Será que é isso? Pode ser. Enfim, essa opinião dele é compartilhada por vários outros bloggers russos. Diz o Noel Repórter aqui que múltiplos canais russos dizem que desde as 4 horas da manhã dessa manhã as hostilidades continuam ali na região de Vélica Novosilka e que dessa vez parece que é muito mais preocupante a situação e coisa e tal. E tem aqui vários bloggers falando com isso, porém todos eles em russo, né? Então a gente não vai saber o que que é, né? Enfim, de novo, dos ucranianos a gente não tem informação nenhuma, mas dos russos o pessoal tá com essa preocupação aí, de segundo eles, começou a contra-ofensiva, né? Também temos a informação aqui do blogger do Alexander Kodakowski, que também é uma russete, né? Ele tá dizendo aqui que a leste de Vuledar, ou desculpa, a oeste de Vuledar, o inimigo com forças limitadas, usando até 10 unidades de veículos armados, foram na ofensiva na direção de Golden Niva, Novo Donetsk. E até aqui eles tiveram sucesso, né? A segunda parte da noite eles começaram a fazer movimentos, criando a impressão que eles vão continuar a pressão no local que teve a quebra ontem em Vélica Novosilivka. Aqui é porque às vezes eles escrevem diferente o nome da cidade, os russos botam um Zó no meio do lugar, os ucranianos preferem I, mas enfim, mas é a mesma cidade, né? E reconhecimento aéreo mostra um movimento de 30 unidades de veículos armados na área tática, ou seja, ele tá falando aqui de Novo Donetsk, que é essa cidadezinha aqui, né? Ou se a gente olhar no mapa mais amplo aqui, essa cidadezinha aqui, a oeste de Vuledar, né? Vuledar tá aqui e seria esse campo aqui. Parece que é aqui que eles estão, de fato, fazendo esse avanço aqui em Zaporizia, né? E, de fato, tem uma série de cidadezinhas aqui que eles podem ir tomando ao longo do rio aqui, né? Anulando o problema desse rio aqui na região, ou até usando o rio como uma barreira para facilitar a logística aqui, né? E ele fala aqui de um problema que os russos tiveram, um azar que os russos tiveram também ali na região de Novo Seliv, e na região de Zaporizia, o vídeo mostra as consequências de colocar minas de forma arbitrária na retaguarda, né? Então, numa rota tradicional de grupos que fazem rotação naquela região, o pessoal colocou minas sem avisar, e daí os operadores de drones que estavam retornando acabaram perdendo o carro e quatro soldados, quatro dos nossos melhores especialistas, que tinham acabado de trabalhar no site lá em Novo Donetsk, com um acidente acabaram... Isso acabou acontecendo na véspera da contra-ofensiva, ou seja, repara, isso aqui é o carro totalmente destruído, né? Isso aqui aconteceu com os próprios russos, os russos botaram minas na retaguarda para impedir o avanço ucraniano, eles próprios acabaram explodindo nas minas, né? Bom, e aqui o P-Style-1 mostra pra gente que tem um grupo de comando, né? Provavelmente uma unidade especial de operações especiais ucranianas, operando em Cristopilia, que é perto de Tokimak, bem na retaguarda isso aqui, né? Eu não posso tocar o vídeo pra vocês porque aparece um monte de gente morta aqui, mas se você olhar aqui em Zaporizia, né? Aqui é onde estão começando as hostilidades aqui, Tokimak fica mais pra cá, mas nada impede de começarem coisas por aqui também. Tokimak fica aqui e Cristopilia fica mais aqui ao norte, fica mais ou menos no meio do caminho entre a linha de frente e Tokimak, que é a cidade maior aqui. Tokimak é uma cidade muito estratégica, certamente se os ucranianos pretendem seguir neste caminho aqui, é uma cidade que eles vão ter que tomar, né? E o fato de terem forças especiais ucranianas aqui nessa região é realmente preocupante pros russos aqui, né? Outra informação que foi liberada dessa vez foi liberada pelos ucranianos, mesmo pelo Alexander Siski, que é o comandante das forças terrestres da Ucrânia, né? Os ucranianos avançaram 400 metros na região lá de Svatov, né? Essa região aqui. Svatov fica aqui em Luhansk, mais ao norte. Essa linha de frente aqui tem tido batalhas com frequência, não tá parada não. E parece que os ucranianos avançaram ontem alguma coisa por aqui, né? Agora, o ponto que chamou mais atenção ontem em termos de informações sólidas mesmo é em Barmut, né? Em Barmut, vocês sabem, os russos conquistaram a cidade de Barmut, mas o grupo Wagner decidiu sair daqui, né? Então o grupo Wagner abandonou Barmut e, em tese, toda a defesa da cidade, inclusive dos flancos, foi assumida pelo Ministério da Defesa russo, né? E já há algum tempo a gente tem ouvido informações de que a defesa tá muito ruim, que os flancos estão cedendo, que os ucranianos já estariam atacando aqui em Klitschivka. Enfim, a informação que a gente teve agora é que, segundo o Prigogin, o Prigogin teria falado que os ucranianos retomaram parcialmente Berívica. Berívica é essa cidade aqui, ó. É uma cidade muito importante aqui pra região, né? Por quê? Porque por ela passa todo o apoio pra essa região toda aqui ocupada pelos russos, né? Se realmente os ucranianos conseguirem tomar a cidade de Berívica, esse flanco todo russo aqui perde a sustentação dele, fica muito frágil pra ser mantido, né? Alguém perguntou aqui pro Prigogin, né? Houve informação na mídia que houve um reagrupamento de forças russas lá na região de Berívica. Você pode comentar nisso daí? E o Prigogin disse, boas notícias para os homens barbeados, né? O Choigu, as tropas do Choigu realmente reagruparam ao longo do reservatório de Berívica. Eles disseram que fizeram isso pra proteger a cidade de Berívica, porque eles tinham posições muito favoráveis ali. E era tão legal, tão boas as posições, que a cidade de Berívica já foi perdida. As tropas estão na retaguarda, estão fugindo. Uma vergonha. Choigu, Gerasimov, eu peço que vocês venham para o Linha de Frente e façam o pessoal ir pra frente, coisa e tal. E se você não conseguir fazer isso, morra como um herói, né? Ou seja, ele tá criticando o pessoal. O que ele tá dizendo, né? A cidade de Berívica tá aqui e o reservatório de Berívica é esse daqui. E a informação que havia antes é que as tropas russas se reagruparam pra proteger a cidade, né? Saíram da região do reservatório pra proteger a cidade. Mas segundo o Prigogin, ele diz que não, que reagruparam mais atrás ainda. E pelo menos parte de Berívica foi tomada já pelas forças ucranianas, né? E aqui a gente tem uma informação aqui, vindo de ucranianos, em que ele diz que não pode falar nada muito sério, mas dá algumas dicas aqui interessantes, né? O flanco norte dos russos está em pedaços. E nesse momento existem batalhas no vilarejo de Berívica. Ainda não começou, tá? Ou seja, o cara tá dizendo aqui que não começou ainda a ofensiva ucraniana ali na região. É apenas uma melhoria na nossa posição tática pra permitir ações posteriores. Mas nós trabalhamos em três direções, norte, sul e na cidade. E tivemos sucessos. Bom prognóstico. A propósito, existe também sucesso parcial na cidade. Mas eu não posso falar. Pô, o cara tá falando tudo aqui. Não posso falar, mas... Bom, não tá dando detalhe, né? Tá falando só que teve sucesso na cidade. Na cidade, eu entendo que é em Barmouth, né? Como eu disse, corram porque tá todo mundo muito nervoso. Grande abraço pra todo mundo e coisa e tal. Enfim, o que ele tá dizendo é que nessa região aqui de Berívica, eles estão atacando nessa região e já tomaram uma parte da cidade, mas que ainda não é a grande ofensiva deles aqui. Ainda não começou a contra-ofensiva. Eles ainda estão melhorando as posições estratégicas para o início efetivo, né? E teve avanço aqui na cidade também. Vocês lembram que ontem a gente falou que havia indicações de que eles tomaram aqui o sudoeste aqui de Barmouth. Os ucranianos teriam retomado essa área aqui. Mas tá todo mundo em silêncio operacional, então ninguém dá muitos detalhes sobre isso, né? O canal de Telegram russo tá dizendo que as forças ucranianas também estão atacando na região de Soledad. Ou seja, aqui em Barmouth também, mais pra cima, um pouquinho em Soledad. aqui, haveriam ataques ucranianos aqui nessa região. Exatamente aonde, a gente não sabe, mas teriam ataques ucranianos aqui, segundo os russos, né? Agora, essa parte aqui é a parte mais engraçada que aconteceu ontem ali na região de Barmouth. Como vocês podem ver, isso daqui é o pessoal Sapers, né? O pessoal deminador lá do grupo Wagner, tirando minas que teriam sido colocadas pelo exército russo, justamente no caminho de saída do grupo Wagner, né? Então o pessoal tá fazendo uma tarefa aqui de tirar essas minas ali da região aqui, ó. As tropas do Ministério da Defesa russo abriram fogo no grupo Wagner quando eles estavam saindo de Barmouth. Então, aí eles estavam tirando as minas pra poder sair ali de Barmouth e aí os russos teriam atirado nesse pessoal que tava fazendo isso, né? E daí, o que aconteceu? Os russos, aquilo explica, um repórter militar confirma o grupo Wagner saindo e que as estradas estavam minadas próximo a Barmouth, não apenas com a mina T-72, mas também com minas remotas, né? E o pessoal do grupo Wagner que tava tirando as minas foi atacado por um grupo de soldados russos liderados por um comandante intoxicado. Isso é o que tá dizendo o Prigogin aqui, ó. E aqui, o Prigogin contando como é que foi isso daqui, né? Aí, os soldados russos começaram a atirar no pessoal do grupo Wagner que tava tirando as minas e o grupo Wagner retaliou a coisa e tal, dispersou o pessoal e acabou capturando o tenente-coronel comandante da unidade militar 13647 que estava num estado de intoxicação alcoólica. E tá aqui, ó. Colocaram o tenente-coronel aqui pra falar o grupo Wagner capturou um tenente-coronel do exército russo e coisa e tal e eu tô achando que essa guerra vai ficar bacana, hein? Essa guerra entre o grupo Wagner e o exército russo vai ficar muito legal daqui pra frente, né? Esse tipo de vídeo aqui, como lembra o Tendar ele é muito forte, né? Porque mostra que o grupo Wagner e o exército russo já estão um discutindo com o outro a nível físico brigando diretamente mesmo e isso daqui é uma humilhação pro exército russo, né? Fica feio esse tipo de coisa, né? Enfim, é excelente pra Ucrânia ótimo no final das contas, né? Aqui mais uma informação que parece que os ucranianos estão bombardeando a cidade Clichívica, né? Clichívica fica aqui ao sul de Barmut então a gente sabe que já tem batalhas muito fortes aqui os ucranianos já estão muito próximos aqui essa área vermelha aqui não corresponde à verdade mas parece que teve aqui segundo eles estão ganhando os russos estão ganhando presentes como se fosse Natal, né? E muitas perdas estão tendo muitas perdas mesmo antes de entrar no combate direto Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o corpo voluntário russo e a Legião Liberdade da Rússia lá e a coisa de Belgorod mas tudo isso daqui a gente já mencionou não tem nenhuma novidade e parece... falam também sobre o ataque de drones que teve na noite do dia 4 na manhã do dia 4, na verdade vamos dar uma olhada aqui na linha de frente não tem nenhuma grande alteração até porque, lembra isso aqui, eles se referem ao dia anterior então está com um pouco de atraso aqui a gente imagina que nos próximos dias vai ter coisa bem mais animada aqui, eles falam aqui do avanço ali na região de Vélica, Novo Cel Novo Celívica aqui realmente está tendo muita batalha aqui, os ucranianos avançando enfim, é isso daí nenhuma alteração significativa Bom, a Europa viu ontem várias manifestações aqui na Suécia um grupo de pessoas prestou solidariedade ao PKK que é um grupo na Turquia que é considerado um grupo terrorista lembra que tem a preocupação da Turquia com a Suécia entrar na OTAN era justamente porque existem alguns guerrilheiros alguns soldados desse grupo PKK que fugiram para a Suécia e conseguiram asilo político o governo sueco já extraditou os principais líderes desse grupo para a Turquia que era justamente o principal motivo para a Turquia impedir a entrada da Suécia na OTAN e aí teve uma manifestação lá de um monte de gente apoiando o PKK não quer dizer nada isso daqui o que é isso daqui? o pessoal está explicando é um bando de esquerdista que está querendo criar problemas para o governo sueco e assim acabar com a entrada da Suécia na OTAN então a esquerda não quer que a Suécia entre na OTAN e aí está criando esse fazendo esse tipo de coisa mas na verdade eles nem sabem quem é o PKK nem sabem onde fica aqui ó essas pessoas nem sabem o que é o PKK ou o que a Turquia é né estão só querendo criar confusão típico de esquerdista isso a gente sabe como é que é aqui também teve um discurso do Olaf Scholz muito bacana e algumas pessoas na plateia criticaram ele por ele estar chamaram ele de warmonger ou seja incentivador da guerra pela Alemanha está dando armas para a Ucrânia e coisa e tal e aí ele respondeu warmonger primeiro o grande warmonger era o Putin ele que invadiu a Ucrânia com 200 mil soldados e a verdade é essa o pessoal está ajudando a Ucrânia não está aumentando a guerra quem está fazendo a guerra é a Rússia a Rússia quer acabar com a guerra é só tirar os soldados russos da Ucrânia e acabou a guerra quem está ajudando a Ucrânia a se defender não está querendo guerra está querendo a paz está querendo o fim dessa guerra a única maneira disso é a derrota da Rússia não tem outro caminho para a paz que não seja esse então foi muito bacana o discurso do Scholz enfim ficou o cara falando sozinho lá o pessoal aplaudindo o Olaf Scholz que está evidentemente do lado certo dessa história aqui também teve uma grande marcha de oposição lá no centro de Varsóvia olha só eu estou reconhecendo isso daqui é bem no centrinho de Varsóvia mesmo uma grande marcha da oposição lá em Varsóvia vocês sabem o governo polonês é um governo de direita então teve uma grande marcha lá de oposição mas fiquem tranquilos porque a oposição na Polônia também apoia a Ucrânia os dois lados apoiam a Ucrânia então esse ponto não se discute lá outra informação interessante é que saíram informações sobre um projeto de inteligência chamado Black Box que teria causado 700 milhões de dólares de dano à Rússia no último mês apenas ninguém sabe o que é o Black Box o que eles fazem qual é o objetivo como é que é feito mas os resultados parecem ser bastante interessantes o resultado pode ser visto em centros de logística hubs de transporte e lugares em que equipamento militar estava concentrado será que esse monte de incêndio que tem na Rússia na verdade não é acidente mesmo não sabemos saiu ontem uma fake news na The Economist fake news porque eles acreditaram no número que a Rússia está falando The Economist disse que a Rússia gastou só 3% do GDP dela na guerra da Ucrânia o que é absolutamente bullshit muito mais isso aqui é o gráfico que mostrou a The Economist para dizer que não a Rússia não está em guerra ela só usou 3% do orçamento dela na guerra o que é totalmente sem sentido um jornal lá da Rússia está dizendo que Putin parou de receber relatórios de notícias ruins particularmente sobre a guerra porque ele está deixando extremamente irritado de acordo com uma pessoa familiar com a situação o Putin reagiu a relatórios que contém a exata situação do que está acontecendo ele disse ao repórter que o repórter estava sob influência da propaganda ocidental ou seja o repórter estava falando da situação que está acontecendo na guerra e o Putin disse que não que ele tem repórter que dizem que não é isso não isso é propaganda ocidental e que estava escurecendo as nuvens estava tornando enfim estava falando desinformação e Putin ele mesmo teria a informação mais confiável de outras fontes que não coincidem com a informação providenciada pelos repórteres a fonte diz então que o Putin simplesmente parou de receber más informações porque ele não gosta de ouvir isso é uma coisa que eu consigo perceber facilmente acontecendo na Rússia o pessoal está deixando o Putin numa bolha dourada para ele tudo está funcionando tudo está dando certo enquanto isso a situação real é bem diferente olha só o que aconteceu hoje cedo isso aqui é a TAS que é uma agência de notícias está com um inglês meio quebrado aqui porque eu estou usando tradução automática mas o Pescov disse que um pronunciamento uma mensagem de emergência mostrada em algumas redes de televisão era falsa isso era resultado de hacking então hoje no dia 5 de junho o presidente Putin não falou nenhuma não fez nenhum pronunciamento nenhuma mensagem para a televisão ou rádio o vídeo diz que apareceu em algumas redes é hackeado é produto de hacker e os especialistas já estão lidando com isso disse o Pescov não houve nenhuma mensagem de fato em algumas regiões houve um hacking em particular um hacking na rádio PIS em algumas redes de rádio agora isso já foi eliminado já está tudo sob controle e o curioso lógico eles não falam exatamente qual foi a mensagem aqui mas evidentemente na internet já tem a informação aqui em Kursk Belgorod Briansk nessas regiões da federação russa o Putin disse num pronunciamento em rádio ele pediu aos russos para evacuar o território devido a invasão da Ucrânia e anunciou uma nova mobilização o Putin numa voz de pânico disse hoje às 4 horas da manhã que as tropas ucranianas haviam invadido o território russo e uma semana depois ainda tem hostilidades e coisa e tal ou seja essa é a mensagem que eles estão se referindo aqui ah mas o Putin como é que fizeram uma mensagem do Putin bom isso é fácil o que tem de deepfake de voz é tranquilo ou então o Putin realmente falou essas coisas todas e depois estão tentando corrigir a coisa parece que o Putin estava numa voz de pânico nessa situação o que será que está acontecendo lá a impressão que passa é de um certo descontrole ali na cúpula do governo russo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 Tchau.